Ele já sacou o que a gente ia fazer, e ele falou o seguinte, é que eu tô direto em Washington, tenho contato direto lá, e eu tô facilitando desde ontem o jogo pra gente, e se alguém, só que tem um problema, se alguém matar eu e o Vini, a coisa vai complicar pra vocês que vai vir gente aqui, eu tô aqui pra ajudar, eu não posso, eu nem o Vini poderia morrer, senão daqui a pouco vai bater a polícia aqui. Eu falei, não, a gente não tem nada, é porque toda hora que a gente chega perto de ti ou chega perto do Bajé, os guris colocam a mão na arma, eu falei, Costa, fica tranquilo, tá tudo tranquilo, então vocês esquecem isso, eu já contratei o mercenário, não, já falaste.